Porque agora nós vamos aos destaques ao vivo das nossas equipes. Temos aqui Júnia Vasconcelos, Leandro Melo e também Ellen Sacone. Olha só, o preço do gás de cozinha subiu de novo. Conta pra gente, Júnia, situação complicada demais. Já é o quarto aumento no ano, né? Bom dia pra você. Isso mesmo, Eduardo. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Complicado mesmo, né? Constantes aumentos aí que vem chegando no bolso do consumidor final, né? Como você disse, é o quarto reajuste já desde o início do ano, feito aí pela Petrobras no preço do gás de cozinha. Um reajuste que vai ser aí de 5%. Esse aumento já está valendo nas refinarias a partir de hoje. E em breve chega nas distribuidoras, chegando aí, infelizmente, no bolso do consumidor também, né? Pra vocês terem ideia, em janeiro, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos custava aí um pouco mais de 73 reais. Fechamos o mês de março já com ele acima de 80 reais. E com esse novo aumento, algumas distribuidoras já calculam, né? Já calculam o preço aí que pode chegar a 100 reais. Muitas ainda não têm a previsão de quando esse aumento chega nelas, né? Mas algumas já indicam aí que segunda-feira o gás já pode estar mais caro sim aqui na cidade de Campinas. Viu, Eduardo? É, quem puder comprar, então, puder adiantar a compra, esse é o melhor caminho pra evitar essa alta a partir de segunda-feira. Então, a Júnia acaba de trazer essa informação pra gente de que o valor médio do botijão aqui em Campinas passou um pouquinho de 80 reais. Não quer dizer que em alguns pontos da cidade possa estar mais caro. Então, a gente quer abrir espaço pra sua participação, postando sua mensagem no Twitter com a hashtag PTV1. Conta lá pra gente quanto é que você tá pagando hoje no seu bairro aqui de Campinas. E nas outras cidades da região? Tá mais caro que isso? Tá mais barato? Posta lá sua mensagem que daqui a pouco a Júnia Vasconcelos volta com mais informações e tem espaço também pra sua participação aqui. Combinado? Obrigado, viu, Júnia? Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar. O orçamento das famílias tá cada vez mais comprometido, não só aí por causa da falta de apoio, esse apoio que tá vindo, mas ainda é muito pouco, mas também por causa de tantas altas em produtos básicos nos últimos meses. Gasolina mais cara, alimentos com preço lá em cima, enfim. Agora vem mais um reajuste que vai pesar no bolso de todo mundo. O aumento no preço do gás de cozinha. A Júnia Vasconcelos já trouxe algumas informações pra gente, vai detalhar um pouquinho a partir de agora pra gente, né? Ô, Júnia, vamos explicar, então, o reajuste de hoje primeiro nas refinarias. Mas, claro, que deve chegar muito em breve ao bolso de todos os consumidores, né? Exatamente. Infelizmente, né, Eduardo? Boa tarde pra todo mundo novamente, é isso mesmo. O gás de cozinha produzido nas refinarias, ele fica mais caro aí, 5% mais caro, mas isso por enquanto, a partir de hoje, nas refinarias. Depois, sim, vai chegar em breve nas distribuidoras e, infelizmente, também no bolso do consumidor final, né? Mais um aumento que vai ter que aguentar. Esse é o quarto aumento desde o início do ano. A nossa equipe, a nossa produção fez um levantamento entre as oito, entre oito distribuidoras aqui de Campinas. E elas ainda, a maioria não sabe, né, quando que ainda vai chegar esse aumento, mas outras disseram que fizeram o cálculo ali e, provavelmente, segunda-feira, já vai ter esse novo aumento aplicado no gás de cozinha vendido ali, que pode chegar a R$ 100,00 a partir de segunda-feira, viu? A gente tem também um levantamento desde janeiro, né, como é que estava aqui em Campinas. O botijão de 13 quilos em janeiro custava aí R$ 73,04. Em fevereiro, passou para R$ 75,45. Em março, subiu para R$ 80,51. Na última semana de março, né, do dia 21 a 27, estava custando aí R$ 81,13. Isso é um botijão de 13 quilos. A gente rodou um pouquinho aqui a cidade de Campinas hoje e a gente viu. Isso que eu falei foi uma média de preço. Mas a gente viu distribuidoras, né, com um botijão de 13 quilos aí, com preço de R$ 85. Essa aqui, exclusivamente, que eu estou... Agora está em promoção, está R$ 79,99, mas todos aí dentro dessa média que eu citei. Conversei mais cedo com alguns consumidores, né, e também com uma pessoa que trabalha vendendo gás, que falaram aí sobre esse aumento. Os consumidores, claro, indignados com mais esse aumento. Vamos conferir. Está sendo muito difícil para trabalhar, porque quando vem o aumento, sempre as pessoas vão reclamar. Lógico, porque elas também, né, estão sofrendo com tantos aumentos que está tendo no gás, né? E fica difícil, né? Na minha casa, ainda somos três pessoas e a gente consegue consumir em 48, 50 dias. Mas famílias que têm, principalmente, muitas crianças, gastam com certeza muito mais com gás, né? É uma frustração muito grande, né? A gente que, na realidade, trabalha no dia a dia para viver, não tem condições. Tudo que a gente faz é só mesmo para gastar no dia a dia de casa, porque não está sobrando mais nada. E você não consegue mais juntar o dinheiro, fazer alguma coisa assim no futuro, porque não tem condições. É, está complicado mesmo. A gente conversou também com o economista, que falou aí, né, o que leva a esses constantes aumentos no gás de cozinha. Vamos conferir o que ele disse. O GLP, ele tem, na sua composição, um importante insumo, que é o petróleo. E o petróleo, ele vem sofrendo sucessivos aumentos de preço desde o ano passado. E isso acaba se refletindo em muitas frentes, inclusive no GLP. Além disso, temos também uma questão de câmbio, né? Por se tratar de um produto cotado internacionalmente, o real vem se desvalorizando frente ao dólar e isso torna produtos cotados em dólar ainda mais caros no Brasil. E nesse preço do consumidor, a gente vai ter que incluir os tributos federais e estaduais, o custo do envase, né, do gás, tem também as margens de lucro dos distribuidores e revendedores. Então, eventualmente, esse aumento, ele pode ser até mais do que proporcional ao aumento observado na Petrobras. E olha, gente, infelizmente, segundo o economista aí, que a gente escutou, ele disse que não há uma previsão de queda no preço do gás de cozinha, não. Infelizmente, isso porque, né, tem uma expectativa de aumento na demanda pelo petróleo, né, a demanda internacional pelo petróleo. E isso vai refletir no bolso do consumidor final aqui no Brasil. Infelizmente, mais esse aumento aí pra todo mundo, né, Eduardo? As famílias ficam sem alternativa, o impacto, né, em produtos básicos acaba castigando principalmente as famílias mais carentes, né, as famílias de baixa renda. Valeu, Júnior, obrigado, viu, pelas suas informações. Muito boa tarde.